Acorda nos dias de hoje, vou contar uma experiência, todo mundo viu a experiência lá de Bromadinho, terrível, não é? Foi terrível. Eu vou contar duas experiências nossas lá, duas, ninguém dos nossos foi, nós temos igreja lá, não foi atingido, mas uma, o irmão, olha lá, experiência do irmão, ele acordou, não acordou não, de manhã, quando ele saiu, ele tinha uma propriedade lá, ele chegou na porta, o negócio vinha. Ele clamou ao Senhor, ninguém sabe porquê, ninguém sabe porquê, ela parou, a onda parou em frente à casa dele e desviou. Então, o que é isso? O que aconteceu aqui? Não sei, um fenômeno extraordinário, desviou. Aqui em Itaparica, uma irmã, duas horas da manhã, o filho trabalha lá, no escritório de lá de Bromadinho, duas horas da manhã, o Senhor acordou e disse, clama pelo teu filho. Ela disse, o que é que está acontecendo? Clama pelo teu filho. E ela chorou até quatro da manhã pelo filho. De manhã, não sabia o que estava acontecendo, quando ela ligou a televisão, aquela coisa da tua, ligou para o filho. Meu filho, e ele atendeu. Meu filho, onde você está? Mamãe, o Senhor não sabe o que aconteceu. O que é que é, meu filho? Olha só. Mamãe, eu cheguei ontem, eu cheguei hoje de manhã, oito horas de manhã, negócio assim de madrugada. Cheguei oito horas da manhã, meu chefe chamou e disse assim, pegou um monte de documento, entregou na minha mão e disse, meu filho, olha só, vai para a cidade, resolve esses problemas, esses pagamentos e não volte mais hoje aqui, hein? Só amanhã. Oito horas da manhã, ele foi para a cidade fazer os pagamentos, enquanto estava fazendo os pagamentos, o negócio veio e aconteceu lá. É, aí você diz assim, oh Deus fez com ela, é possível que alguns lá tenham morrido, que sejam servos de Deus, é possível, tudo bem. Mas o que Deus fez com essa irmã? Meus irmãos, nós temos que viver numa hora onde o Espírito Santo tem que ter liberdade para falar. Ele quer falar, ele quer se revelar. E como que...